Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou Fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que, libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante Dele Enquanto perdurar em nossos dias Bendito seja o Senhor Deus de Israel Bendito seja o Senhor Deus de Israel Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou Bendito seja o Senhor Deus de Israel 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 Bendito seja o Senhor Deus de Israel